A Câmara da Câmara A Câmara da Câmara Está com 10 horas na estrada Está o outro pelo acusamento um pedaço, olha lá o pedaço eu acho que é o último pedaço, aqui na 116 a Via Bahia são 5, vocês foram o último, eles falaram que era 6 eu acho que é um o outro está com 5, ele está com 5 agora e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? É. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estava tudo branco, tudo fechado assim. Não, o cara saiu lá. Queria que estava filmando do outro lado e do outro vazio. Eu já estou vendo um guarda-fão, menos de um guarda-fão. Eu estou em Minas Gerais, estou tirando o pé agora um pouco. A gente tem autonomia para 140 quilômetros. Eu já estou vendo um guarda-fão. 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 Vou mostrar um guarda-fão. Amém. O cara vai embora. O outro também vai. O cara vai embora na faixa. O outro foi na vitória. Olha, o outro cortando, cortando. O outro, o outro. 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 Uma pessoa na granola. Essa, dois caras. Os caminhões. Não, mas esse aqui também não. Não. Você asa o batinho. O que? Aquela asa. É, é. Você vai adicionar. O povo batinho todo enfeitadinho. Não importa com esse negócio. Não importa. Mas esse aqui não. Tem visão. Tá exato. Tá vendo? Como é que foi a... Esse aqui não precisa. Não pode. Maqui a pouco. É. Não pode. É uma terceira via. Que beleza. Vamos pra cortar esses três aqui. Não é uma linha em bar. É mais importante. Sim, ele sai que dá. O que é isso? Não Desculpa Eu vou passar isso Aquela senhora vai limpar Só no morrinho do Canto de Oçado que vai ter, velho Aquela ponte lá que você sobe Aí galera, aproximando agora Canto do Sales, hein Dei uma limpada agora De caminhão de novo A terceira V, ó Tá legal, beleza Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL